E gostaria de, ao tempo em que agradeço ao senhor, convidar também a deputada federal Rejane Dias a conversar um pouco conosco aqui no nosso Jornal do Piauí. Muito obrigado, governador. Ela está aqui ao meu lado aqui e quero desejar a todos os piauienses um feliz dia do Piauí. Bem, boa tarde, Joelson, boa tarde, Alivaldo, boa tarde a todos. Que a senhora falasse sobre a emenda parlamentar que a senhora apresentou para garantir essa obra, que é do Centro de Reabilitação na cidade de Parnaíba. A reabilitação faz parte de uma bandeira do governo do Estado e agora se expande com essa força também ao litoral piauíense. Qual a importância? Com certeza é muito importante, Joelson, a reabilitação, principalmente agora nesses tempos do coronavírus. Então, assim, nós colocamos, fruto de uma emenda do nosso mandato, objetivando a descentralização do próprio CI, ou seja, fazer com que chegue em outras regiões e as pessoas possam ser contempladas sem que necessariamente tenha que se deslocar para Teresina para fazer o tratamento. Então, foi isso que aconteceu aqui na cidade de Parnaíba. Serão aproximadamente 60 mil pessoas que terão o centro de reabilitação, esse novo centro de reabilitação C4 como referência no tratamento. Aqui serão atendidas as quatro deficiências. A deficiência auditiva, a deficiência visual, a mental e a física. Também vai contar, e aí faz parte da segunda etapa de conclusão do C4 de Parnaíba, a oficina ortopédica. E nós sabemos que ela é muito importante porque os equipamentos ortopédicos, Joelson, eles são feitos sobre medidas, ou seja, uma criança ou um idoso ou um jovem que precisar de uma cadeira de roda ou de um colete ortopédico ou de uma prótese ou de uma hórtese, vai ser feito tudo sobre medida. Há exemplo do que é feito em Teresina com o próprio CI. Também eu estou muito feliz e muito grata a Deus porque nós já vamos entregar também fruto da nossa emenda parlamentar em parceria com o Governo do Estado e também o Ministério da Saúde, o centro de reabilitação ali no território da Serra da Capivara em São João do Piauí. Praticamente a obra já está concluída e eu acredito que o Governo do Estado deve estar entregando até o final desse ano. Então é um presente sim para essas duas regiões que vai agora poder contar com um centro especializado, a princípio atendendo as pessoas que sofreram alguma sequela por conta do Covid, onde teve o seu pulmão atingido e precisa de reabilitação. Depois disso serão aí ampliados todos os serviços. Dizer, porque muita gente tem perguntado, Joelson, com relação a concurso, quem se formou, quem está aí na perspectiva em busca de um emprego aqui em Parnaíba, a Associação Reabilitar vai lançar aí um edital promovendo o teste seletivo. Então é importante as pessoas ficarem bem atentos com relação a esse teste seletivo, onde eles irão ser contratados para trabalharem aqui no C4 da nossa querida cidade de Parnaíba. Deputada, para a gente ir finalizando, esse centro, ele tem mais ou menos o mesmo padrão porte, o calibre do que tem aqui em Teresina? Ele tem a mesma capacidade de atendimento? É similar, é parecido? Qual é o porte dele? Olha, com certeza é parecido, a própria Associação Reabilitar, que é quem faz o trabalho em Teresina, no CI, já tem expertise de 12 anos, trabalhando com reabilitação. Aqui, a princípio, como já falei, serão atendidos os sequelados da Covid-19. Assim como eu, que eu costumo sempre dizer que tive coronavírus e tive o meu pulmão comprometido, uma parte do meu pulmão e que precisa fazer reabilitação, assim são muitos que realmente vão precisar de um centro como esse, até ampliar em todos os serviços. Mas, com certeza, vai ser adotado um padrão único, porque aqui é a ideia de se trabalhar em rede, a rede estadual de reabilitação com a mesma expertise do CI de Teresina. Agradecer a deputada federal, Regiane Dias. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí de hoje. Obrigado, deputado. Falando conosco, direto de Parnaíba, Elivaldo Barbosa. Olha, essa rede de reabilitação que o governo implantou já desde o segundo mandato, final do primeiro mandato para o segundo mandato, é uma das mais importantes obras que o governo tem desenvolvido nessa área de reabilitação. Aqui, o CI é uma área que antes foi uma virada de página, Joelson, que antes o paciente muitas vezes, quem podia recorrer ao Saracobichek lá em Brasília, ou ir aqui em São Luís. Enfim, era uma situação que exigia muito desconforto. Hoje, o Estado já conta com uma rede descentralizada em Teresina e em várias cidades do interior. E agora, a unidade lá de Parnaíba, que é mais ou menos semelhante à estrutura que hoje existe aqui em Teresina. E quem ganha com isso é a sociedade, é o público que realmente precisa desse tipo de serviço.